Piracicaba, no interior paulista, também foi região atingida pelas fortes chuvas. A igreja diocesana organiza mutirão para a acolhida de mantimentos. Dom Devair conversou com a Rede Vida. Dom Devair Araújo da Fonseca afirmou que a cheia do rio Piracicaba, um dos mais importantes do estado, acabou influenciando no transbordamento dos afluentes na diocese do interior paulista. Ele teve um volume de água maior e exatamente por causa disso, os afluentes deles, aqueles que são rios menores, que cortam a cidade, eles ficam represados. Então, aconteceu que o problema maior está na área desses rios menores, que acabou invadindo algumas casas. Dom Devair conta que também no interior há o crescimento desordenado das cidades e os desafios sociais, deixando a situação frágil quando vem a chuva. O problema que nós temos aqui são aquelas comunidades, sobretudo favelas, que estão instaladas na beira dos córregos desses rios e que, portanto, acabam sofrendo mais também com esse período de chuvas. Dom Devair informa que a cura de Piracicaba está sendo local de recepção de mantimentos e utensílios básicos destinados às famílias impactadas pelas cheias do rio Piracicaba e seus afluentes. Agasalhos e alimentos é a primeira necessidade e que nós estamos aí pensando já, elaborando ainda hoje uma campanha de doação, tendo como ponto de doação ali as dependências da cura, para que as pessoas possam levar as suas doações e para que nós possamos distribuir. E aí E aí